Alerta de série nova, boa, chegando, sim, o Simpatizante estreou nova série da A24 e Fábio Gomes tem novidades, vai contar mais pra gente. Estou aqui pra dar minhas primeiras impressões porque eu já vi dois episódios dessa série e também conversei com o elenco de O Simpatizante, agora são migas, olha só, que coisa boa. Então agora eu vou explicar mais ou menos, se você ainda não sabe nada dessa série, deixa eu explicar mais ou menos o que acontece pra você não ficar perdido. O Simpatizante mostra a história de um personagem sem nome, ele é o narrador dessa história, ele é a pessoa que vai guiando a gente por esse mundo. Ele é um espião das forças vietnamitas que querem a liberdade do Vietnã, que querem tirar os Estados Unidos do Vietnã. Então tem uma parte do Vietnã que aceitou o apoio dos Estados Unidos para tentar tomar o Vietnã e tal, para levar a liberdade para o país. E tem a parte que lutava contra eles e ele é um espião dessa parte que lutava contra os Estados Unidos, infiltrado... E passa durante a guerra? Exatamente, passa durante a guerra do Vietnã e ele fica nesse meio tempo, nesse meio do caminho. Ele é um espião da outra área, mas ele sobe até virar um cara importante dentro do exército, dessas forças vietnamitas que querem o apoio dos Estados Unidos e querem que os Estados Unidos nos ajudem. O mais interessante é que ele, sim, é falado em vietnamita do começo ao fim, mais de 70%... Eu falei 70% da minha cabeça, tá? Números fortes. Fábio Gomes e seu coração. Mas muito dessa série é falado em vietnamita, porque isso é uma coisa que eu estava sempre preocupado e eu acho muito importante acontecer, né? Porque eu não aguentava mais ver séries em que... Ah, vamos colocar pessoas estadunidenses falando em inglês com sotaque. Não, são vietnamitas falando em vietnamita. E aí quando eles vão falar com um personagem estadunidense, eles falam em inglês. E pra conseguir encontrar esses atores, eles fizeram audições gigantescas ao redor do mundo e entre eles está essa família do Phuong Lei, da V. Lei e da Ki Du Yen, que são os personagens general, Lana e Madame, respectivamente. Eles fazem uma família, né? O Phuong Lei, ele é um general ali importante dessas forças que querem o apoio dos Estados Unidos. Ele tem muitas cenas com o Robert Downey Jr., inclusive. Mas esse processo de audição foi bem longo e foi bem diferente pra cada um deles. Olha só como é que foi. Muito obrigada por me receber, galera. Primeiro, congratulado pela série. É incrível. Muito obrigada por me receber. Obrigada. Minha primeira pergunta é sobre o processo de casting. Eu li que foi muito extensivo, muito longo. Vocês podem falar sobre como foi para você passar por esse processo? Eu estava na escola. Meu amigo me enviou um posto de Instagram de uma chamada aberta. E eu pensei, eles estão procurando para os artistas. Então, eu pensei, ok, eu vou filmar meu shot. E eu read Lana's character description. E isso realmente resenou com mim. Mesmo eles pedem para os artistas de at least 18 anos de idade. Eu pensei, eu não tenho nada a perder. Então, eu fiz meu shot. O meu caso, os artistas continuam. E o resto é o histórico. Para mim, é só estar em o certo momento, o certo lugar, o certo lugar, e ser feliz. Eu só me encerroi em Hollywood. E esse foi o meu segundo audition de qualquer projeto que eu tenha ever sido em. Eu não tenho até mesmo tido um agent. O agent que eu tinha, ele me enviou a script na handshake, como no contrato sign. E aí eu me encerroi, e aí eu me encerroi em frente ao director de Park. Eu pensei, então, several meses depois, eles vão me ver. E aí eu me encerroi, mas uma hora depois, meu agent me encerroi, eles me encerroi em você. E aí ela me encerroi, eu vou enviar o contrato agora, você sabe? Então, eu me encerroi, é só pure luck. Eu vi o global casting call para o general. Eu leio e eu pensei, wow, isso, man, isso vai ser divertido para jogar isso, certo? Mas em minha mente, claro, eu era assim, não, eu não vou fazer isso. Não mesmo não me encerro. Mas um amigo de mim, ele me encerroi, ele me encerroi, ele me encerroi, ele me encerroi, porque o diretor, eu conheço o diretor, ela viu o filme, nós fizemos um filme juntos, e ela realmente gostou. Então, talvez você me encerroi, você sabe? Então, eu me encerroi, então eu me encerroi. E aí, como usual, eu me encerroi e me encerroi. E aí, um mês depois, eles me encerroi, eles me encerroi, você ainda está em frente, e nós estamos tentando fixa você com o director de Park e o showrunner no Zoom. E aí, eu me encerroi e me encerroi, wow, isso vai acontecer depois de tudo. Por que eu me encerroi? Eu era um homem de dois olhos. Você é o único que eu posso confiar. Olha, achei muito interessante, mas assim… Fabio Gomes, você não tinha falado que a série tem o Robert Downey Jr. no Zoom, sabendo disso agora, né? É, ele falou assim, assim, falou assim. É, eu falei passando. Robert Downey Jr., como assim? Ele está nessa série, Robert Downey Jr. é um dos produtores também, junto com sua esposa, Susan Downey. Ele, além de supervisionar tudo isso, ele vive vários personagens. Ele não é um só, ele usa bastante maquiagem ao longo dessa série. Então, todos os antagonistas estadunidenses que falam alguma besteira ou querem atrapalhar a vida dessa galera, são vividos pelo Robert Downey Jr. E ele está muito, muito bem. Ele tem momentos extremamente engraçados, extremamente divertidos. E ele também, apesar de ser uma mega estrela, foi super acessível para os atores que estavam ali no seu primeiro grande trabalho. E olha só como é que ele lidou com essa galera e como essa galera lidou com o Robert Downey Jr. também. Os seus personagens mudaram muito na América e eles têm uma relação com os seus personagens Robert Downey Jr. e eles têm uma relação com os seus personagens. O que foi por trabalhar com ele e criar essas relações com esses personagens? Lana only really interacts with the auteur, que é tão carácter. Você estava tentando encontrar seu footing em Hollywood, tipo de tippy-toe-ing into o mundo. E aí, ela está realmente querendo ficar com o seu bom lado, Eu não falo nada além de uma frase, mas em entretenimento, ele me olhou e me olhou e disse, você é um bom actor, e eu falei, ah, você sabe, ah, você sabe, ele é incrível. E, para as madame's role, ele era a CIA, então ela não confia ele, e ela não importa, ela é só glaring em ele, você sabe, que era o personagem dela, que era o personagem dela para ele. For me, I had, I had interaction with, with Claude, who is the CIA guy, and just a short scene with the, the congressman, Ned. Robert Downey Jr. is a very generous man and actor. He always made sure that I felt comfortable with whatever we're doing. He's also providing me with the kind of advice and make me feel really safe, you know, like, dude, you, you know, you got a lot going on here, so just take your time. Just have fun. So, he always took care of me and owe us, making sure that we always feel safe, you know, on the set. My protege. Jesus. So, where are we going? To next harbor on your CIA bridge. America. Eu achei muito interessante o fato dele produzir essa série especificamente, pois Robert Downey Jr. estrela um dos meus filmes de ação favoritos, que chama Air America, Loucos pelo Perigo. Você só, o Mel Gibson está no filme, você, tipo, aceita que era outra época, mas esse filme é perfeito e ele se passa, durante a guerra do Vietnã, na verdade, ele tá no Laos, que, tipo, era uma guerra ilegal dos Estados Unidos, né, porque na teoria eles não deviam estar no Laos e eles usavam o território do Laos. E aí, me juntou as peças, assim, você falando, porque ele foi olhar pra essa história que faz parte da história dele, assim, então, pô, fiquei, eu sou um grande fã do Robert Downey Jr., assim, ele é um dos meus primeiros namorados, né, então, assim, eu tô... Não, e é legal ver ele se arriscando mais também, né, porque ele tá trabalhando, ele fez, depois, né, de 10 anos na Marvel, pouco mais de 10 anos na Marvel, ele foi fazer do Little, que foi um grande caos, foi horrível. Sim, é legal. E aí, depois ele falou, não, agora eu acho que eu tenho que me concentrar pra achar papéis legais, depois eu fiz o Oppenheimer, agora tentando fazer Simpatizante, que é uma série já com mais qualidade e tal, então, eu acho que ele começou a falar, não, deixa eu prestar atenção nos roteiros, e acho que esse roteiro aqui é interessante, e é uma história que tem que ser contada da melhor maneira possível, então, eu fico muito feliz dele, como produtor, ter olhado e falado, olha, eu vou contratar os atores vietnamitas, vai ser falado em vietnamita mesmo, e vambora. Adorei. Mas, assim, uma coisa que eu sei que rolou, foi que teve rodada miga, né, tô certa, então, vamos ver, vamos ver, vamos ver agora. Tivemos palavrão principal, o meu tempo tava acabando, então, na hora de falar o elogio, eu falei, fala o elogio e o palavrão, aí, eles falaram ao mesmo tempo, virou uma coisa só, então, vocês vão ver agora como aconteceu. Eu quero terminar essa entrevista com o que nós chamamos de rodada miga, porque no Brasil, migas, é um slang para amigos. Agora, eu gostaria de chamar vocês, meus amigos, também. Ok. Então, muito obrigado por me receber novamente. Você responde a primeira coisa que vem à sua mente, ok? Ok. A movie ou a TV series que vocês estão assistindo recentemente e que vocês gostam de recomendar, além, claro, do Sympathizer. O último que eu assisti foi 500 Days de Summer, que é um ótimo. O outro que eu realmente gostei, e, infelizmente, eu esqueci o nome, foi o Ciri, não o Crown, mas o outro, onde tem esse madame, que está escrevendo todas essas letras sobre todos os secretos. Eu acho que eu não recomendo isso agora, porque eu vejo o filme em minha coisa, eu não posso pensar em um nome, você vai primeiro. Um, outro que me lembra é O White Lotus, porque é um satire e é sobre a ilusão de fantasy e, você vai para muitas lugares e, você vai pensar em um lugar que você está vivendo, mas esta é uma dasusadeira, e tudo isso. E eu posso concluir com essa faixa com vocês e a fala. Favei-se. Favei? Favei-se-word. Favei-se-word. Você pode falar isso. Você pode falar isso. Você sabe, adverb, verb, whatever you want it to be, like, fuck, you know. I don't curse a lot, seriously. But when I drop something accidentally, like, there's a bang. The first thing that would come out of my, fuck. But I would never say to someone, so, yeah. Well, I talk, you know, fucking A this, fucking A that. Fuck this, fuck that. Fuck's always the perfect curse. Yeah, perfect for every occasion. Yeah, even fucking good, right? Yes, this was fucking good. Thank you so much for your time. And congratulations again for the series. Thank you. Thank you so much. The success of any classified operation rests largely on how classified manages to remain. A gente tá muito feliz que tá a nossa seleção miga e tá cada vez mais internacional, muito fofos, assim. Amei, miga, uma grande comunidade internacional, assim. E eu acho que é bem bacana a gente tá falando dessa série também, que eu acho que é uma série que vai fazer bastante barulho. Ela tem bastante potencial. Ela tem esse suspense bem bacana, assim, sabe, dele ir se infiltrando e em que momento ele pode ser descoberto ou não. Então, o quanto que ele quer ser descoberto, o quanto que ele quer voltar pro país dele. Porque esse protagonista, né, ele é um personagem que fala as duas línguas, pra ele poder estar infiltrado, né? Ele fala inglês, ele fala vietnamita. E ele tem um pai francês, então ele é meio vietnamita. Então, ele guia muito bem. A produção tá de altíssima qualidade. Tem cenas muito boas de direção. E o diretor, claro, é um dos meus diretores favoritos da grande maioria dos episódios. Ele é o diretor de Oldboy. E só pra você ter noção do trabalho dele, Oldboy, se você nunca viu, por favor. Veja, porque Chanwood Park, ele é muito... Eu achei que você ia pegar um martelo. Eu achei que a referência é essa. Chanwood Park, ele é muito foda. Eu gosto muito de Oldboy. Ele é o diretor de Oldboy. Então... Muito bom. Veja por conta dele. O Fernando Meirelles também dirige um episódio. Ele vai dirigir o quarto episódio. Então, fica de olho que tem brasileiro no meio também. E eu tô bem curioso pra ver como essa série vai se desenvolver. Vou acompanhar com certeza. Amei, amei. É isso, né, gente? Não esqueça de assinar o nosso canal, curtir esse vídeo, porque vem mais coisa aí. Vem mais entrevista, vem mais ligas, vem tudo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.